Agora há pouco nós trouxemos a informação que a polícia teria encontrado o corpo de uma pessoa que pode ser um jovem de 23 anos, essa vítima que estava desaparecida desde o mês passado. Volto com a Mônica, agora vejo ali que ela está com as equipes policiais. Mônica, é com você. Pois é, Fred, eu estou aqui então com todas as forças de segurança envolvidas nessa operação hoje para localizar mais esse corpo. Esses trabalhos começaram por volta das duas da tarde, tem a delegacia de homicídios, tem o grupo de operações penitenciárias especiais, corpo de bombeiros. Eu converso agora com o delegado, o doutor João Paulo Mendes. Boa noite, delegado. Aqui, quais os fortes indícios então para acreditar que dessa vez se trata do corpo do Lucas André? Exatamente, no dia de hoje a gente iniciou as diligências após a gente ter a confirmação no final do dia de ontem de que o corpo que a gente havia encontrado no dia 13 de dezembro, que ao que tudo indicava era do Lucas André, de fato não era. O DNA não deu positivo com o da mãe dele. A gente iniciou novas diligências e hoje, a cerca de 5 metros de distância de onde a gente havia encontrado o primeiro corpo, nós localizamos o segundo corpo enterrado. E dessa vez a suspeição é ainda maior por conta do tênis. O tênis, a gente apresentou as fotos do tênis que estava encontrado ali enterrado junto com o corpo e a mãe disse que ele é exatamente igual ao que o Lucas André utilizava quando ele desapareceu. Quando ele saiu de casa para supostamente roubar a casa de uma giota, mas na verdade se tratava de uma emboscada e armada por essa facção criminosa, eles atraíram, trouxeram ele para cá na entrada dessa mata. Eles desferiram os disparos, cercearam a vida dele e aí, em retaliação, eles arrancaram a língua dele querendo deixar claro que ele era litido como um cagueta por essa gremiação criminosa e na sequência eles ocultam o corpo. Hoje já é o segundo corpo que a gente localiza nessa mesma região de mata. Um estava a cerca de 5 metros do outro e ao que tudo indica, esse segundo corpo agora sim seria do Lucas André. Evidentemente, a comprovação técnica vai se dar através do confronto de DNA, entre o DNA extraído desse segundo corpo com o DNA da mãe do Lucas André, que a gente vai solicitar essa perícia. Em que condições que estava esse corpo? Estava enterrado a uma grande profundidade? Estava mais à mostra? Não, não. Como o outro corpo denotando o mesmo modo desoperante, esse corpo estava enterrado raso. A cerca de 1 metro de profundidade, até menos de 1 metro, a gente já começa a localizar. O corpo do Lucas já estava bastante raso. A gente não sabe se foram as chuvas que tiveram agora, no final de dezembro, que retiraram um pouco de terra, mas ali foi com pouca escavação. A gente já localizou o corpo e de imediato acionou a perícia. E agora a gente também está contando com o apoio aqui do cães, do bombeiro, do corpo de bombeiros. Acabou de voltar de lá com eles. Exatamente, a gente acionou. O objetivo é que o corpo de bombeiros, através do animal deles, que é muito treinado, tem vários serviços prestados já para a comunidade, localize outros corpos, porque a suspeição que a gente tem agora é que essa região de mata aqui possa ser um cemitério clandestino. Tanto que na prisão, um dos indivíduos, a polícia civil prendeu 5 pessoas durante o curso dessas investigações. Um deles é tido como coveiro de uma facção criminosa, ou seja, o indivíduo responsável por cavar os túmulos para ocultar esses corpos. Então, com a intenção de localizar outros corpos que possam ter sido enterrados nessa localidade, a gente contou com o apoio da Operação com Cães, o Corpo de Bombeiros. E é muito próximo aqui, o senhor disse que é uns 100 metros de onde a gente está agora. Exatamente, cerca de 100 metros aí mata adentro, mata bastante fechada, o terreno é sinuoso, cheio de irregularidades, capim muito alto. E aí eu acredito, como essa mata é bem fechada, eles tenham esse vale dessa região para ocultar esse cadáver. E dois corpos já foram encontrados e as buscas agora vão ser realizadas com os cães e os bombeiros para ver se a gente consegue localizar mais um corpo aí ou alguma outra pessoa que porventura esteja desaparecida que possa ter tido o corpo ocultado nessa localidade. Doutor, são três presos até o momento? Esse que o senhor falou que é identificado como responsável por enterrar corpos desse grupo criminoso e mais dois? Em verdade, nós temos cinco presos nessa investigação. Cinco presos e três foragidos. Então são oito pessoas já identificadas dessa gremiação criminosa, desse grupo criminoso organizado que pulverizava drogas, traficava drogas aqui na região do Vera Cruz e do Jardim Cerrado e que por conta de uma perda de uma droga do Lucas André, que é a vítima, né? Que supostamente foi encontrada hoje, ele teria sido morto. Então a gente já tem oito pessoas identificadas. Desses oito, cinco estão presos e três estão foragidos. Comandado de prisão em aberto e a Polícia Civil tem diligências para poder localizá-los e capturá-los. Muito obrigada. Agora a gente vai conversar também, Fred, com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Eu vou falar agora com a soldada do Tainara. Ela que está aqui, né? Que entrou ali no mato com a cadela Mera. É Mera, né? O nome dela. Boa noite, soldado. E como é que foi esse trabalho ali? Teve uma certa dificuldade agora porque o outro corpo ainda não foi retirado. Exatamente. A gente vem em apoio à Polícia Civil, no local onde eles já haviam encontrado dois corpos, né? Dois remanescentes mortais. E a gente veio com o intuito de poder localizar possivelmente outros remanescentes mortais. Só que hoje a gente teve o trabalho um pouco dificultado porque o remanescente que foi encontrado hoje ainda não foi retirado do local. Então acaba que para o cão ele trabalha muito em cima do que já está lá. Então o que a gente sugeriu para o delegado? A gente continuar essa operação amanhã após retirada do remanescente mortal hoje. Que a gente vai escavar, abrir novos túneis de odores para o cachorro poder explorar a área. E se houver novas possibilidades de áreas novas, a gente trabalhar junto aqui também para desvendar esses possíveis homicídios. Havendo aí a presença de outros corpos, a Mera é capaz de localizar. Positiva. A Mera é treinada para remanescentes mortais, cadela certificada em busca rural. E tanto para os cachos mortais quanto vivos. Só que hoje a gente está atrás de remanescente mortal e ela, como os outros cães do Cânio Central, são capacitados para tal missão. Com essa retirada então, e um período chuvoso, acaba lavando um pouco a área, vai ficar mais fácil para ela desempenhar esse trabalho. Positivo. Se tiver o apoio de maquinário então, que o delegado possivelmente vai conseguir, a gente vai trabalhar todo mundo em conjunto. E se houver, a gente vai chegar na conclusão de poder encontrar nessa região os outros remanescentes mortais. Muito obrigada pela entrevista. E só para concluir aqui com o delegado, Fred, então o objetivo é esse, doutor. Em primeiro lugar, confirmar se é mesmo o corpo do Lucas André e também tirar limpos se não tem mais corpos nessa região. Exatamente. A intenção agora é intensificar as buscas, usar maquinário, fazer um limpa na região, se valer do apoio do cão, dos bombeiros, para que a gente identifique se algum outro corpo foi ocultado, tá? Porque a ideia é que essa região seria aí contida como um cemitério para ocultar os cadáveres. E evidentemente, paralelo a isso, a gente vai solicitar a perícia agora de mais um confronto desse segundo corpo com a mãe do Lucas André. De maneira que se esse confronto retornar positivo, a gente tem a prova técnica. Mas como eu disse, dessa vez há uma suspeição ainda mais forte por conta do tênis. Evidentemente que é um indício e isso vai ser comprovado aí. As buscas continuam para ver se a gente identifica mais algum corpo ocultado nessa região de mata. Ok, então muito obrigada pelas informações. Volto com você, Fred. Mônica, muito obrigado aí pelas informações. A gente vê que as equipes estão lá. Parabeniza aí a todos os envolvidos. Obrigado ao delegado, ao pessoal dos bombeiros e também à polícia dando suporte aí. Mônica, obrigado também. A Mônica volta daqui a pouco conosco.